Levo a vida em serenata Mas não é isso não, 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 não Se eu canto em serenata É para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto Dentro de mim E ninguém sabe porque vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente Muito feliz Não chorava quando canto Nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando canto Nem cantava para abafar meu pranto Levo a vida em serenata Somente a cantar E não me conhece Tem a impressão De que eu sou tão feliz Mas não é isso não, 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 não Se eu canto em serenata Se eu canto em serenata É para não chorar Ninguém sabe a dor que sinto Dentro de mim Ninguém sabe porque vivo Tão triste assim Se eu fosse realmente Muito feliz Não chorava quando canto Nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando canto Nem cantava para abafar meu pranto Não chorava quando canto Nem cantava para abafar meu pranto Nem cantava para abafar meu pranto Nem cantava para abafar meu pranto Obrigado.